Saúde negrada que não desiste nunca de lá, né? Danilo é... É... Falei que muito tempo você disse que foi um cachote lá de 10 mil metros. Ele falou que já matou a quem? Já. Ele disse que foi um cachote lá de dormir. Tá, beleza? E... 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 Eu vou um pouco mais que a primeira vez? Foi, um pouquinho mais. Um pouquinho assim. Como que já furou, aí quando você caber do tecido, fica mais lindo, né? Falei... O que você é? Falei... 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 Obrigado.